E aí Johnny Beat, com esse beat até a volta os outros vai ficar zonza em cachorro Ela pulou a janela de casa, pra vir aqui pra barcone Ela pulou a janela de casa, pra vir aqui pra barcone Tá sarrado com os Raul, hoje os Raul te come Tá sarrado com os Raul Hoje os Raul te come Ela pulou a janela de casa, pra vir aqui pra barcone Ela pulou a janela de casa, pra vir aqui pra barcone Tá sarrado com os Raul, hoje os Raul te come Tá sarrado com os Raul, hoje os Raul te come Hoje os Raul te come Hoje os Raul te come Ela é todo bolado de cordão de ouro, do jeitão que elas gostam Piranha sapeca, te fiz uma proposta E aí Johnny Beat, com esse beat até a volta os outros vai ficar zonza em cachorro Ela pulou a janela de casa, pra vir aqui pra barcone Ela pulou a janela de casa, pra vir aqui pra barcone Tá sarrado com os Raul Hoje os Raul te come Tá sarrado com os Raul Hoje os Raul te come Ela pulou a janela de casa, pra vir aqui pra barcone Tá sarrado com os Raul Ela pulou a janela de casa, pra vir aqui pra barcone Tá sarrado com os Raul Hoje os Raul te come Hoje os Raul te come Hoje os Raul te come Tá sarrado com os Raul Hoje os Raul te come Hoje os Raul te come Ela é todo bolado de cordão de ouro, do jeitão que elas gostam Piranha sapeca, te fiz uma proposta Brota na projetada pra tu sentar na piroca E aí Johnny Beat, com esse beat até a mão dos outros vai ficar zonza em cachorro Música Hoje os Raul te come Ela pulou a janela de casa, pra vir aqui pra barcone Ela pulou a janela de casa, pra vir aqui pra barcone Sarrado com os Raul Hoje os Raul te come Hoje os Raul te come Hoje os Raul te come